Olá turminha, tudo bem com vocês? Hoje vim aqui para contar uma nova história, a história da linda rosa juvenil, vocês conhecem? Vou contar de um jeito diferente, com a minha caixa mágica de sombras, vamos lá? Era uma vez uma princesa chamada linda rosa, linda rosa vivia em seu castelo a andar pelo seu jardim, brincar com os pássaros e bichinhos que moravam lá. Um dia apareceu uma bruxa muito má que surgiu lá da floresta, próximo ao castelo e enfeitiçou a linda rosa, jogando seu feitiço, adormeceu a linda rosa juvenil em seu jardim. E então o tempo passou a correr, passando dias, noite e o mato cresceu ao redor. E então um dia veio um belo rei, cavalgando em seu cavalo e viu a linda rosa ali adormecida em seu jardim. Quando se aproximou, pensou, nossa como posso despertar essa linda moça? Então teve uma ideia de acordá-la com um beijo. E assim a linda rosa despertou. Quando despertou, linda rosa dançou com seu rei. A linda rosa juvenil, juvenil, juvenil A linda rosa juvenil, juvenil Vivi alegre no seu lar, no seu lar, no seu lar Vivi alegre no seu lar, no seu lar E um dia veio a bruxa mar, muito mar, muito mar E um dia veio a bruxa mar, muito mar Que adormeceu a rosa assim, bem assim, bem assim Que adormeceu a rosa assim, bem assim E o mato cresceu ao redor, ao redor, ao redor E o mato cresceu ao redor, ao redor E o tempo passou a correr, a correr, a correr E o tempo passou a correr, a correr E um dia veio um belo rei, belo rei, belo rei E um dia veio um belo rei, belo rei Que despertou a rosa assim, bem assim, bem assim Que despertou a rosa assim, bem assim E os dois puseram-se a dançar, a dançar, a dançar E os dois puseram-se a dançar, a dançar E batam palmas para o rei, para o rei, para o rei E batam palmas para o rei, para o rei La, 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 la